O que é meu é de Itumé, o que é de Itumé é meu, eu tenho Itumé tem, Itumé tem, é meu, é o mel de Itumé, não vai que eu falava não, não, o mel, o que é meu é de Itumé, e o que é de Itumé é de Itumé. Maria só fala errado, nossa coja aí apaga essa luz aí hoje, olha, a luz aí está ali, olha, a luz aí está ali, olha, a luz aí está ali, olha, o que é que eu sei? Olha, shake, 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 toma, 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 pega a cabrita, olha, Maria, 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 é, ninguém fala mais, ninguém fala mais não, ele tá sabendo como é que tu vai fazer a divisão entre as gaias com Toton diga aí se você faz diga aí vai 2% é pra Toton 1 pra tu 2 pra tu e 1 pra ele 3 pra tu 0 pra ele e as gaias diga aí as gaias é dele já disse é dele como é que não é o dinheiro o dinheiro que eu ganho não, eu divido com ele e assim ela dá tudo pra ele depois vai passar tudo pra você ela vai fazer o filho tu faz ele na mão vai cantando só assim é poxa, é assim é gai, gai toton e ela via olha, dá o cheiro dele não, dá o cheiro dele agora tem o cheiro dele meu amor, tia, vá, vá pode, papé não, dá o meu café só dá o café você não vai lavar não, dá o cheiro de ninguém não tem que olhar pra que ele tá filmando eu vou tapo cheiro de ninguém nesse copo aqui não, dá o cheiro dele não, dá o cheiro dele não, dá o cheiro dele tá o cheiro dele olha, tem o monte lá mesmo a coisa é o pessoal pra lavar os papos é o que eu quero ver avisa ali, pessoal tem uma faquinha lá avisa ali avisa ali olha, vai agora olha, olha olha, olha olha, olha coisa ali valendo vai, vai vai, vai vai, vai vai, vai já tá churrado Eu vou te ligar agora que já tá parecendo que tá sujo. Eu vou te ligar só que é melhor. Pronto, eu vou parar agora, né? Para aí, para aí.